Bom dia! Estamos aqui, mais um vídeo fora de roteiro. Estamos em Aldeia Velha, no Campo Recanto da Aldeia. Vou fazer agora um tour com vocês do Campo, mostrar toda a estrutura. Como a gente sempre gosta de estar aqui, a gente vai mostrar para vocês, para que vocês tenham interesse de visitar esse Campo, que é muito bom, muito atentamente. Hoje já é um dia, a gente já está indo embora, a gente vai puxar o carro, a gente vai ajeitar as coisas lá na cozinha, e daqui a pouquinho eu chego lá na cozinha com vocês. Essa aqui que a gente estava é a parte da área de camping de cima, daqui a pouco vocês vão entender, é a parte de cima do camping. Tem um giro, ela é bem ampla, cabe muita barraca. Na verdade o camping em si, ele é bem grande. Todos os lugares tem essas tomadinhas. Tomada, você pode ter a opção de ficar aqui de frente para a cachoeira, ou para o rio, como preferirem. Tá vendo? Também, olha lá, o ponto de luz, aqui um refletor. O camping é muito bem iluminado, toda a lateral aqui dele é iluminada. E dormir, acordar com esse somzinho aqui, ó, magnífico. Vamos lá, vamos continuar. Aí lá, onde o Miri está saindo é a entrada, né, do camping. Toda aqui ainda é área, né, é área. Toda aqui uma área de barracas, motorhome, o que for. Ó, rodando de novo a outra área, ó. Vários refletores, iluminação, um ponto de luz. E com essa maravilha aqui do lado. Pra vocês entenderem melhor, aqui é a entrada, né, do camping. Essa é a parte de cima do camping, né. Então, essa situação. Aí você vira, tem mais camping pra lá. Aí você vem aqui. Aí você vem pra cá. Aqui tem a descida da... Pra se tomar um banho. Aqui fica uma, duas descidas. Lá tem como descer, mas é nessa direção aqui. Um pouquinho mais pra frente do... Do sitoquim ali. O resto é... É alto. Alto, né. Não tem descida. Tem como descer pra cachoeira aqui, tomar um banho. Tem vários pontos de... Churrasqueira, também. Que ele colocou aqui. E segue pra lá também, ó. Vários pontos de luz, tomadas. E agora ele tá incrementando aqui esse... O trailer que era dele, ele tá botando aqui pra quem quiser... Quem não tiver barraca e quiser ficar no trailer. Então, vamos lá. Dá mais um giro. Ó, tudo isso aqui é o camping. Você pode ficar em qualquer lugar que você escolher. Né? Então, vamos... Eu vou mostrar pra vocês uma outra área aqui de... Cozinha, né. A gente nem usa. A gente usou... A gente usou a primeira vez. Né? Só que ele montou uma nova estrutura ali de cozinha. Estrutura. Acredito que ainda esteja ativa, né. Eu tenho panela. O fogão aqui ainda. Freezer. Vou andar mais um pouquinho com vocês que o camping ainda continua. Você consegue acampar aqui bem próximo da... Da cachoeira. Ali também dá pra acampar. Só que aí você opta se você fica com luz ou sem luz. Porque aqui... É... Não tem os pontos. Os pontos ficam mais em cima. É muito grande, então... Se tiver bastante gente... Não dá uma sensação que tá... Muito cheio, né. Toda parte assim... Com... Churrasqueira, né. Que o pessoal gosta de fazer churrasco. É isso, ó. Ali dá pra ver o trailer bem longe, ó. Pra vocês terem uma noção de dimensão. E... Não dá nem pra ver a outra parte de trás, né. Agora eu vou voltar até a entrada. Mostrar... A estrutura da cozinha. E os banheiros. Atravessa a rua. Pra chegar na estrutura, né. De cozinha e... Banheiros. Aqui é a área da cozinha. Chega lá. E ali é o banheiro, né. Essa é a estrutura da cozinha, né. Que é até a cozinha recente. E já tá aqui. Tá dando uma trabalhada aqui. Aqui tem várias frizes. Vários antecílios, né. Então... Essa é a área da cozinha. Bem grande. Não dá pra ter muvuca. Acabou que a gente vai tomar nosso café da manhã. Vamos ali. Vou mostrar pra vocês a área de banheiro. Aqui já são os banheiros. Aqui são os pés, né. Lavar o dente. Lavar a mão. Lavar a mão. Lavar duas mulheres. Tem várias duchas, né. Quente. Bastante. Tá vendo? E aqui são... Os sanitários. Vários espelhos. Esse é o feminino. Gostar pra vocês o masculino. Agora o masculino. A mesma coisa. Vários bruxos. Sanitários. Exatamente do jeito de lá. Não muda nada. Botei aqui pra cozinha, então. Esse foi o tour aqui no... Completo, né. Que antes a gente tinha feito um tour. Mas não foi... Todo completo. Mostrando toda a estrutura. Então esse foi o tour aqui no Recanto da Aldeia. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no nosso canal. Deixe seu like. Seu comentário. Qualquer dúvida que vocês tiverem. A gente souber. E a gente pode estar ajudando vocês. Música... 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 Obrigado.